Cruzeiro contra argentinos, libertadores, hein? Primeira libertadores, vem em cima dos gringos lá. Vamos dar uma revira, vamos mexer no nosso arquivo aí, Vibrantim, para a sua alegria. Vamos ver, vê se você lembra dessa aí, ó. Tem jeito de esquecer isso aí. Tem a primeira libertadores, ninguém esquece, né? Cruzeiro 3, River Plate 2. 1976. Olha o pênalti, ó. Nossa senhora, pra Deus, hein, Vídeo? E a imagem, hein, rapaz? Como é que a primeira desambilhorou, hein? Melhorou muito, hein? Melhorou demais, hein? Ô, Nelly. Nelly fez o gol de pênalti, ó. Bateu lá no canto, goleiro no outro. Nelly chutava demais, né? Chutava muito. Foi uma decisão, assim? Olha o Eduardo, do rabo de vaca. Tem a narração do meu pai, não, Perquinho? Não, tem que pegar lá na Itatiaia, né? É, ó. Aqui tem, ué. Essa é da TV, ó. Ó. Não, tem um negócio de rabo de vaca, e tem nego olhando pra mim, que rindo aqui. Não tô gostando desse negócio, não. Aí, aquele lance da cobrança, todo mundo esperando, Nelly, quem foi lá? Ah, o Joãozinho. Matou o goleiro, né? Matou o goleiro. O Joãozinho matou. Agora, se ele erra, eles matavam ele também, né? Porque, ó lá, o... Nelly preparou, né? O Nelly foi tomar a tradicional distância dele. O goleiro nem viu. Esse aí estava predestinado. O Nelly ia assim, daí abraçou. Mas a gente tem que ver, eu falo isso com quem joga futebol. O principal que o Dadá tinha é confiança, é ousadia. E foi o que o Joãozinho fez e entrou pra história. O Palinha, que jogou no São Paulo, ele falou isso comigo uma vez. Ele falou, Palinha, você tá dando tão certo lá, não tá dando certo aqui. Ele falou, porque lá é o seguinte, lá o tele, chega e me diz, vai lá, é fácil o que você sabe fazer. Aí, ele arriscava, dava de letra, calcanhar, fazia gol, etc. Ele falou, aqui, quando eu começava, o treinador chegava pra mim e disse, ó, para, toca a bola, pô, você não pode. Na cara do gol, vai fazer o gol? Não, toca, porque tem um melhor colocado. E aí, eu vou passar um recado aqui, Périx, pros treinadores da base, de América, Cruzeiro e Atlético, que eu vejo isso aqui. Vocês não dão liberdade pros meninos. Vocês querem uns robozinhos, tocando e saindo, tocando e saindo, aí não forma craque mais. O menino dá uma caneta no treino, xinga o menino, tira ele do treino. Não pode ser assim não, meu filho. Eu, quando eu tava treinando em forro a bola, nos meus velhos tempos, o menino dava uma caneta, um chapéu, eu batia palma pra ele. É igual o Dadá, quando dava uma caneta, um chapéu, nunca ia o maior pecado.